Música Salve seres humanos, aqui quem fala é o EduKoff E hoje galera estamos aqui para mais um episódio da Era do Futuro Pessoal, no último episódio a gente conseguiu fazer uma MFE Demoramos pra caramba pra fazer essa merda dessa MFE Porque tinha que fazer um monte de máquina, um monte de parafernália Mas conseguimos fazer aqui uma MFE Meu Deus do céu, quanto tempo que a gente demorou pra fazer uma MFE Foi tempo pra caramba, então por favor, pelo amor de Deus Vai lá e deixa o like no vídeo lá porque o negócio tá doido E galera, hoje a gente vai instalar essa MFE E vai mostrar pra vocês como ela é potente, poderosa e magnífica Eu não sei nem o que falar pra ela, eu não sei nem que nomes dá pra ela Porque ela é linda de bonita, ela é muito maravilhosa E a gente vai testar ela agora Vamos lá então, vamos entrar a criança da minha casinha Vamos entrar dentro da minha casinha Eita, já tem visita, já tem visita Você tá de sacanagem Matei, beleza Beleza, deu uma travadinha aqui do nada Aqui de leves, mas acontece Eu não sei porque Na verdade, eu vou deixar esse negócio tudo mínimo Até o caso arrumar esse negócio Porque fica parecendo um server saving aqui E trava tudo esse negócio Trava tudo, tô ficando louco Louco Tá, calma Edu, calma Mas beleza, galera Agora aqui a gente vai desativar essa Betbox Mas antes de tudo a gente precisa fazer cabinhos novos Porque esses cabos que a gente tem aqui Não vai funcionar na MFE Na verdade pode até funcionar Mas não vai circular tanta energia Como o cabo novo que a gente vai fazer Que é o cabo de dinamante Galera, esse cabo aqui é muito simples de fazer A gente vai ter que pulverizar algumas coisas, né Então vamos pulverizar aqui os negócios Vamos fazer as coisas lindas, maravilhosas Primeiro a gente tem que colocar o que? Tem que colocar diamante no macerito Diamante, cadê você diamante? Opa, diamante Será que não tem mais diamante? A gente foi no negócio de minério e não tem mais diamante Aqui diamante Nossa, caramba Tem pouco diamante, né Tá, beleza Vamos fazer aqui alguns diamantes Espera aí Deixa eu pegar aqui os nossos upgrades Cadê meus upgrades? Roubaram meus upgrades Roubaram meus upgrades? Tá sacanagem Alguém roubou meus upgrades, galera Não Agora fiquei nervoso Roubar é sacanagem Trollar é engraçado Mas roubar não Roubar... Tô bolado Tá, sei que seja Vamos esperar aqui normalmente Será que tem alguns upgrades aqui pra gente? Não sei Deixa eu ver Deixa eu ver Nada de upgrades Roubaram mesmo, galera Roubaram... Ah, tá aqui Tá aqui Disfarce, gente Disfarce Coloca três aqui Beleza Vamos pegar aqui uns Diamond Dust Então e fazer algumas coisinhas Primeiro a gente precisa fazer Esse negócio aqui Que eu esqueci o nome Energy Dust Que a gente usa Um, dois, três, quatro Quatro diamantes Caramba, é muito desperdício de diamante Pra fazer um negocinho desse, né Até trabalho pra caramba, né, gente Trabalho Toda vez a gente tem que vir aqui na área do futuro Tem que dar o trabalho do caramba Então vamos fazer aqui agora Vamos fazer uns Par de Energy Dust Vamos fazer nove aqui Tá bom O suficiente E beleza Depois a gente vai usar o que? Vamos usar Pulveride Silver, né Temos Silver aqui com a gente Vamos vir aqui rapidinho Deixa eu pegar um Silver Será que a gente Se a gente colocar Diretamente no caso Cadê Silver? Silver, você vê aqui Ah, branquinho Será que se a gente colocar o Silver direto É... Na maquininha Será que ela vai funcionar Ou vai pulverizar de vez? Vamos lá testar então, né Deixa eu descer por aqui Nossa, galera Vou pegar um Morphic Vo Porque toda vez é a mesma coisa Toda vez a gente tem que pegar um Morphic Vo Pra passar o negócio Porque tem que dar a volta do caramba Eu acho que eu vou mudar a minha casa Fazer uma reforma aqui Sério, eu acho que todo mundo tá gigantesco A minha tem que ficar gigante também Vamos testar aqui então, ó Colocando aqui os Pulverizers Vamos lá Vem o carvão Será que tá funcionando? Aí, tá funcionando, galera Beleza Funcionou perfeitamente Vamos fazer bastante aqui Pronto, faz tudo Esse 16 aqui mesmo Deixa eu guardar esse item aqui Dentro do meu baú Porque não vou usar ele nem tão cedo Ah, aqui Beleza Aqui tá lotado Aqui tá lotado Aqui não tá lotado Então vamos guardar aqui, ó Pronto Vamos guardar tudo esse negócio aqui Que a gente não vai usar por enquanto, né Porque daqui a pouco a gente vai usar Então vamos guardar tudo aqui E galera No episódio de hoje A gente vai fazer Uma mineradora laser Porque a gente precisa minerar Naquelas dungeons de Twilight Só que tipo É muito demorado Pra gente ficar lá com a picareta Quero com a picareta Quero com a picareta Quero com a picareta Quero com a picareta Com a picareta Com a picareta Com a picareta Então a gente vai fazer aqui hoje Uma mineradora laser É uma arma que a gente usa É uma arma que a gente usa Pra minerar É muito eficaz E ela já vem com minério Tipo Bonzinho Bonzinho Como que eu falo Tipo quadradinho e tal Não vem carvão Tipo com bloco A gente pode guardar Todos os blocos de carvão E depois fazer o que? Depois pegar com a picareta De toque suave Não, caramba Eu tô confundindo Depois pegar com a picareta De fortuna Pra vir muito carvão Muito lápis azul E etc Beleza, ó Já temos uns pulverides Silver aqui Eu acho que é o silver Que a gente usa mesmo É o silver, beleza E também temos vidro Vamos fazer então Alguns cabinhos Pra gente fazer A ligação, né Da MFE Vamos fazer aqui Coloca aqui Coloca os nossos Energy Dust Aqui do lado E vidro aqui, ó Vidro, vidro Vidro, vidro Pronto Temos poucos vidros Mas é o suficiente Não, não é o suficiente Vamos fazer mais vidro Edu Fazer mais vidro Tá, vamos colocar aqui Na furnalha Furnalha aqui, aqui areia Beleza, vamos colocar Nossos overclock aqui, ó Uou Pronto Vai ser rapidinho Pra gente fazer o vidro Enquanto isso Tá fazendo o que aqui? Não tá fazendo nada Vou colocar uns diamantes Aqui pra macerar Só pra ficar bonito Ó, seis, sete, oito Oito, só pra fazer Mais Energy Dust Que a gente vai precisar Daqui a pouco também Pra fazer a arminha Beleza Areias estão quase prontas Estão quase prontas Vamos lá Areias, por favor Aqui, seis Já dá pra fazer mais um cabinho Vamos fazendo enquanto isso Então Silver, né Energy Dust E Vidro aqui em cima E aqui Beleza Mais um cabinho Pronto Já temos três cabinhos Quanto que vai usar? Um, dois, três Quatro, cinco Seis, sete Vai usar sete cabos Então tem que fazer Muito aqui, ó Pera aí Preciso de muito mais areia Do que aquela ali Que a gente tá usando ali Então Vamos pegar essa daqui É Essa daqui Eu acho que eu tenho pouca areia, né galera Eu tenho pouquíssima areia Tá, mas dá pra gente fazer Por enquanto com isso aqui Beleza É Galera Vamos colocar aqui então A MFE Vamos desativar essa betbox Eu sei que vai queimar a energia daqui Então Vamos esperar um pouquinho Rapidinho Vamos só esperar um tempinho Só pra gente fazer um pouquinho mais de cabo Pra gente desligar já essa betbox Para sempre E usar uma MFE Que é muito mais potente E depois fazer a nossa arma de laser, né Pra minerar Vai ser muito boa pra minerar Beleza Aqui já tem Já tá dando já Nossa Vai ser pouco, galera Vai ser pouco Eu preciso de muito mais Preciso de muito mais vidros Preciso de mais cabos Caramba Pera aí Deixa eu ver quanto vai dar pra fazer Caramba Aqui Pronto Quatro É Não tem muita areia, né A gente vai ter que pegar areia Galera Vamos pegar areia Rapidinho Rapidão Pronto, pessoal Voltamos A gente já tá aqui com os vidros E agora a gente pode fazer As nossas coisas Só que a gente vai precisar de mais Energy Dust, né Por isso que eu deixei macerando aqui Esses diamantes Vamos fazer aqui mais Energy Dust Vamos lá fazer mais Energy Dust Uou, fizemos mais um tantinho E vamos fazer uns cabos Aí Quantos cabos vai dar? Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dez tá bom Por enquanto Dez está bom, né Vamos fazer dez cabinhos Beleza Vamos tirar então daqui A nossa Batbox Vou quebrar aqui com a espada mesmo Que não tem problema A Batbox, ela vem Ela não é que nem as outras máquinas As outras máquinas Se a gente quebrar Ela vira Bachine Block Essa daqui não Essa daqui a gente pode quebrar Eita, nós Perdemos Só porque eu falei Tá, vamos tirar os cabos daqui também Vou tirar os cabos Os cabinhos vão me Vamos embora daqui Nesse cabinho Que a gente não vai usar mais vocês Aqui Aí Aí Pronto Pegamos todos os cabos E colocamos aqui a nossa MFE Com a bolinha para baixo Né, Edu Mas fazer o que? Saiu errado E agora? Vou ter que fazer um cabinho aqui Depois eu arrumo, galera Depois eu pego a chavinha e arrumo Tá Vamos lá então Uou 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 E uou E uou Pronto Por enquanto Tá ligado Tá passando a energia Do genereito Do geotermal genereito Para a MFE E ela já tá funcionando Aqui nas máquinas O que que ela vai O que que essa aqui vai ter de diferente Da batbox? Galera A batbox era só Quatro mil de energia Na verdade Eu acho que era Quarenta mil Essa daqui Eu acho que é Quatro milhões Bilhões Eu não sei Que número é esse Galera Não sei Tem muito zero aqui Tá confundindo meu cérebro Só sei que é muita energia Mesmo Então a gente vai fazer o que? Vamos fazer aqui O nosso laser Né Nossa máquina de laser A laser Ela é bem simples de fazer A gente só vai usar Algumas coisinhas Como Advanced Circuit Que a gente já tem aqui Por exemplo A gente já tem um circuit Aqui normal Vamos pegar circuit normal Temos também Glowstone E algum desses baús Cadê Glowstone? Cadê? Glowstone tava aqui em algum lugar Galera Glowstone Aqui Glowstone E também vamos precisar De lápis Lápis azule Lápis lazule É assim que fala Beleza E pronto A gente já consegue fazer Uma eletrocircuit Dessa daqui Que é a eletrocircuit Advanced Tipo avançada Então vamos fazer Uma eletrocircuit Pronto Temos o eletrocircuit Agora a gente vai precisar Também galera Vamos precisar Desse negócio aqui De bronze De bronze Bronze é chato Para fazer Eu não lembro Como faz bronze Como faz bronze? Eu acho que o bronze A gente faz com pulverizer Silver Tin E outras coisas Nossa É muito complicado Fazer o bronze Pera aí Deixa eu só tentar aqui Uma vez Antes de pesquisar Porque quando eu não lembro Esse é um pesquiso Galera Então vamos tentar aqui Pulverizar o tin Eu acho que era Ai Ai Quase Beleza Vamos tentar pulverizar o tin Que eu acho que tem que pulverizar o tin O iron E o coisa Eu vou dar uma pesquisada Só para não fazer errado E daqui a pouco eu volto Porque eu não lembro Porque eu não lembro Como faz bronze Bronze é mais complicado De fazer Vamos lá Voltei pessoal Eu estava totalmente enganado A gente usa cooper E tin Para fazer o bronze Agora que eu lembrei A gente usa Dois cooper A gente usa três cooper E um tin Para fazer O bronze Vamos fazer aqui então Aqui Peguei alguns pulverizer tin A gente faz o que? A gente coloca aqui Cadê o pulverizer Pulverizer cooper Cadê o pulverizer cooper? Está aqui Pulverizer cooper A gente coloca aqui E o tin aqui Pronto Já temos Um pulverizer bronze Caramba Muitos aqui Vamos fazer tudo de uma vez Só para finalizar de vez O negócio Deixa eu pegar tudo aqui De uma vez E pronto Beleza Temos o nosso bronze Dust Aí com o bronze Dust a gente faz o que? Colocamos ele na maquininha Aqui do forno Cadê o forno? Aqui o forno Ele vai ferver E vai virar o bronze Engotes Beleza Galera Depois do bronze A gente vai precisar Mais do que? A gente vai precisar De iron plate E também de tin plate Então a gente vai precisar De muito iron E tin A gente tem aqui então Já algumas coisas Só preciso mesmo Daquele martelinho Do martelinho E um pouquinho de iron Beleza Vamos jogar esses negócios Aqui para dentro Da trabalhagem Aqui já era Beleza Vamos fazer então Alguns iron plates Vamos fazer aqui Tipo Acho que É Esse aqui já vai dar Pera aí 11 iron plates Vai dar eu acho E alguns tin plates Vamos fazer tin plates também Aí Pronto Tin plates Pronto galera E aí a gente pega Esse bronze Que está fazendo aqui agora E também faz Bronze plate Vamos fazer o bronze plate Opa E beleza Pronto Fiz o bronze plate A gente faz então Na seguinte sequência Aqui o bronze Em cima Na verdade embaixo O tin plate E em cima O iron plate E pronto Temos já Esse mixer metal Aqui Depois de fazer Esse mixer metal Galera A gente vai fazer o que? A gente vai colocar ele no compressor A gente já fez o compressor Aqui no vídeo passado Então vamos colocar o mixer metal Aqui ó No compressor Vamos até pegar Os overclock aqui Para fazer um pouquinho Mais rápido Beleza Aqui ó Beleza Vamos fazer aqui E aí o que vai faltar? Vai faltar Somente O energy crystal Que é bem simples de fazer Com aquele energy dust Que a gente fez aqui Agora há pouco Então vamos pegar aqui também Esses diamonds E fazer os diamonds No macerator Para ele virar Aquele Aquele diamond Dunge É assim que fala? É assim que fala? Tô começando a decorar O negócio Tô ficando sagaz já Tô ficando sagaz Beleza Vamos pegar aqui do forno Os overclock E colocar eles aqui No macerator Para ir um pouquinho Mais rápido Para a gente Agilizar o processo Eu acho que eu vou fazer Overclock Depois de pin off Para colocar em todas Essas máquinas Para ficar um pouco mais rápido Porque tá demorando Pra caramba Para fazer esses negócios Beleza Vamos lá Dois Enquanto isso A gente vai pegando Esses advance alloy Aí ó Dois Falta mais dois Falta mais dois Aí mais um 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 Não vai sair nunca Aí Beleza Saiu Pronto Agora a gente faz aqui O que a gente falou Que é fazer né Vamos colocar aqui então Esse energy crystal E a gente faz aqui O crafting Beleza E com esses nove Onde que a gente coloca Mesmo que eu não tô lembrado A gente coloca num compressor De novo A gente coloca no compressor Esses nove aqui Para transformar ele Num cristal Cristal galera Vamos fazer o cristal Aí tá quase Esse vídeo aqui Está mais ligeiro do que nunca Porque eu estou decorando Já os craft Tô fazendo tanto Esse negócio de máquina Que eu tô decorando E aí já era galera A gente consegue fazer Uma mining laser né É só clicar aqui Com o botão shift E clicar na interrogação E não deu pra fazer Tem que fazer manualmente Será que tem tudo Vamos testar aqui então Vamos colocar aqui Os nossos Como que chama isso aqui Advência alloy Beleza O cristal O advanced circuit E duas Redstone E tcharam Já temos a nossa Mining laser Caramba Muito da hora mesmo Mas a gente precisa carregar né Por isso que a gente tem A MFE Porque o único jeito de carregar Ela é na MFE Ela vai começar a carregar Vai pegar energia E é com essa energia Que a gente vai começar a minerar Ó Tá carregando aqui Ela carrega rapidão Porque ela não tem muita energia Entendeu Então pra gente Pra do Light Florett Ou a gente leva Várias dessas mini laser Ou a gente leva Uma mochila de energia Tem como fazer Uma mochila de energia Galera Ou seja Quando acabar a energia Ela vai carregar Automaticamente Só pra gente Tipo Usar a energia de novo É muito da hora Ela carrega Todos os equipamentos do corpo A gente tem que fazer Essa mochila Urgente também Galera Aí Tá quase Tá quase terminando Eu só vou pegar ela aqui Só pra mostrar pra vocês Na verdade Eu vou deixar carregar Porque ela gasta muito rápido Então daí eu já mostro pra vocês Como que ela faz Tipo Ela faz muita Muito estrago Na verdade não estraga Ela vai minerando Vai minerando Vai minerando 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 Você nem vê Já acabou minerando O mundo inteiro lá Deixa eu botar pra corrigir aqui A gente tem baús novos também Galera Tá complicado aqui Precisamos de mais baús Porque os baús aqui Estão lotando facilmente Aqui Beleza Deixa eu colocar isso aqui também Deixa eu carregar Aí Ajeitei Aí Beleza Aqui já tá full também Vamos ajeitar E aqui nos aqui só tem minério Pronto Cadê a nossa coisa Vamos ver Aqui ó Tá carregando Tá quase Falta Que número que é esse galera? Eu sou uma bosta de número Sério Vamos contar Mil Mil é ali Tem cem É três números Ele tem o mil Ele tem o dez mil E tem três milhões Ah é três milhões Caramba É energia pra caramba Eu falando que tinha pouca Não tem pouca não Pra carregar na MFE Galera tem que ser um item Muito forte mesmo Então tipo É energia pra caramba A gente falou que era pouco Na verdade eu falei que era pouco Porque eu pensei que fosse pouco Mas não é pouco não É energia pra caramba Inclusive galera A gente vai começar a fazer Os nossos nanos depois Os itens de nano Também são usados Energia E olha aqui Ele é bem chatinho de fazer A gente vai usar muita energia de dança Vai usar muito diamante Então por isso a gente tem que minerar Muito naquela Twilight Flores Pra depois conseguir esses nanos E enfrentar os bosses Da Twilight Flores Vai demorar pra caramba Vai ser meio complicado Olha aqui Ah mas é fácil de fazer É fácil né É fácil A gente vai conseguir fazer rapidinho Vamos conseguir fazer rapidinho Rapidinho mesmo Beleza Tá quase carregando Eu acho que eu vou pegar já Tô aguentando não Tô aguentando não Vou pegar Ai gente A tentação é foda A tentação é foda Aí tá quase Tá quase Tá quase Tá quase Vamos descer numa caverna Aqui embaixo tem uma caverna Galera E aqui mesmo que a gente vai testar Por exemplo Eita É bicho É bicho Tá Vamos descer aqui Aqui é um lugar que tem menos bicho Aqui um creeper de capacete Explode aí creeper Boa Aqui ó Aqui tem muito minério Galera Tem uma mina abandonada aqui E tem muito minério Qual é o jeito mais fácil De pegar esses minérios É com a laser Uou 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 Olha isso Olha isso Olha isso Galera Olha isso É muito rápido de minerar Muito rápido mesmo Muito rápido Só que aí tem as vantagens Ela descarrega muito rápido também Então olha ali Você pode ver que ela tá no vermelho já Tá com só um milhão de energia Então sei lá Tem que ser bom de mira Ou a gente pode ficar assim ó Fazendo isso aqui Todo adoidado E pegar todos os minérios Depois que tem no chão Mas galera É um jeito muito fácil de minerar E muito rápido Eu gosto bastante de usar ela Eu não sei vocês Mas não sei se estão conhecendo ela agora Não sei se estão conhecendo agora Não sei se já conhecia Mas ela é uma maneira muito rápida de minerar E eu gosto muito dela Ó Aqui é o que? Aqui É tin É tin Ó Vamos pegar esse tin aqui pra gente Uou Uou Galera Muito rápido Muito rápido Não tem nem o que falar dela Descarregou até ó Agora pra eu subir aqui Onde que eu vou achar agora O meu lugar Onde que era que eu Ixi ferrou Eu não acho não Ah tá aqui Tá aqui ó Nossa Muito minério jogado ó Muito minério que ela minerou Olha isso Olha isso Então a gente faz um estrago né Galera Se a gente for na Twilight Forest A gente faz um estrago lá E acaba minerando tudo né Porque tipo lá tem muito minério no ar Minério chato de pegar Porque tem que fazer torre É Subir lá em cima E com a laser A gente pode simplesmente Atirar nos minérios E os minérios caírem no chão É muito bom mesmo Falando nisso agora Eu não consigo sair dessa caverna Se eu tivesse laser Eu poderia quebrar Mas não tenho poder Não tenho energia suficiente E agora? Pra cá Pra cá Aqui Eu acho que tá aqui 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 Encontrei Encontrei Aqui Beleza Uou Encontrei a saída Encontrei a saída Yeah Yeah Aí Consegui Consegui Cadê minha casa? Vamos botar ela pra carregar Porque ela tá precisando carregar Mas galera É isso Conseguimos fazer aqui Nossa máquina de laser Pra conseguir minerar mais rápido A gente agora vai conseguir minerar E fazer todos os itens de nano Vamos conseguir enfrentar Os mobs da Twilight Forest E conseguir os Fieres Eu tô com muitas ideias Pra fazer aqui Nessa era do futuro Inclusive eu tô com um minigame Que eu tô com uma ideia De fazer uma corrida de jetpack Vocês já imaginaram Uma corrida de jetpack Vai ser bem da hora mesmo Já que tem um Morph O jetpack Que ficou meio inútil A gente pode fazer uma corrida de jetpack Com Lucky Blocks Podemos fazer escadona Podemos fazer muitas coisas aqui Então é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já sabe Deixa o seu like E não se esqueça de passar aí Nos outros vídeos Que teve vídeo hoje Teve 4 vídeos galera Teve 4 Não é brincadeira não Foi 4 vídeos Teve vídeo Às 11 da manhã Às 2 da tarde Às 5 da tarde E às 8 da noite Então dá uma passadinha no canal Que vai ter muito vídeo Pra vocês assistirem Beleza? Então é isso O vídeo vai ficando por aqui Espero que todos tenham uma ótima tarde Valeu Valeu E fui E amenda E amenda E amenda E like